E aí galera, tudo bem? Aqui é o RedShotRJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera, Doubtless! Não esquece o que sempre no começo do vídeo, para não esquecer mesmo, o seu gostei, o seu joinha faz a diferença sempre, cada joinha faz a diferença realmente e me motiva a trazer mais conteúdo de Doubtless para vocês e esse vídeo aqui vai ser top, com uma build top para vocês. Beleza? A galera que quiser me dar aquela ajuda insana com a tag Epic, usa a tag Epic do canal, a tag de criador, RedShotRJ, tudo maiúsculo, tudo junto, RedShotRJ, muito, muito obrigado. Vamos partir para o que interessa, que eu estou ligado que vocês querem builds das armas do Cronovoro e eu vou trazer uma série de builds aí para vocês, inclusive utilizando a nova célula pulso e de repente a gente pode utilizar também a armadura do Cronovoro em algumas partes, né? Cara, muito, muito bonita essa armadura lendária do Cronovoro, muito maneiro, né? Vamos partir para a build, que é o que interessa. Vamos começar pela foice corrente, beleza? Aqui eu coloquei disciplina, coloquei amok, especial dança do ceifador, o mod é diferente, tá? Para laminas furacão e vinculei a arma do Hezakiri. Capacete do surround com ira, peitoral do Frax com amok, nuva do Cronovoro com dominação, perna do Cronovoro com pulso e a lanterna do strike para ter um pouquinho de velocidade com enxurrada. Essa lanterna aqui você pode colocar do jeito que você quiser. O resumo de benefícios ficou amok, astúcia, dominação, ira, pulso, cascata e disciplina. Eu testei essa build e ela está muito boa, mas ela tem uns probleminhas aí, não problemas, né? Talvez você tenha alguma dificuldade. Amok mais 6 e disciplina, sua vida vai estar bem baixa, né? Então não é para qualquer um essa build, mas vocês já derrotaram o Cronovoro um milhão de vezes, estão pró já no jogo, então resolvi trazer uma build mais avançada para a galera que quer matar rápidos, berremutis, inclusive farmar as Cronopedras na ilha do Cronovoro. O dominação está aqui porque a gente vai atacar a cabeça dele e aí ele vai atordoar, a gente vai aproveitar o dominação e solta o especial. E aí se der sorte pega o pulso também, então vai ser bem bacana. O cascata também é bem importante, vou mostrar para vocês daqui a pouco, então bora lá partir para a ilha, vamos lá. Vamos lá, quebra do paradoxo é a ilha do Cronovoro. Vou mostrar para vocês aqui como funciona a build, como que a gente vai ter o melhor desempenho com ela. E porque eu escolhi aquele mod, justamente para a gente ter o melhor proveito desse golpe aqui. A gente vai utilizar esse golpe, vórtice de lâminas, fraco, 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 forte, seguro forte no caso, né? E depois no final, se você quiser dar aquele dano bacana, no final você aperta o fraco. Depois a gente vai usar esse aqui, ó, lâminas dançantes, fraco, fraco, forte e fraco. Aquela girada padrão, fraco, fraco e girada. Essa é a lâminas dançantes. A gente vai usar primeiro esse aqui, seguro forte e no final se a gente quiser a gente aperta o fraco, ele dá um golpe que dá um dano bacana. Então, mas a gente vai focar justamente por isso que eu coloquei a enxurrada. A gente vai focar na bolinha amarela do enxurrada, tá? Pegou a bolinha amarela, a gente vai e usa esse vórtice de lâminas. Por quê? Consome bastante estamina. E o mod que a gente escolheu aqui, ó, que eu coloquei, usar o vórtice de lâminas concede um bônus de dano acumulativo que é consumido ao usar outros ataques. Então, seja especial, seja lâminas dançantes, a gente vai consumir esse ataque, esse bônus no caso, né? Ó, pegamos o amarelinho, a gente já pode usar, de preferência a gente vai focar na cara dele. Agora ele vai usar um golpe, deixa ele usar o golpe dele. A gente usa a lanterna também, olha a velocidade que dá. Uma velocidade bacana, né? Geram bastante bônus ali. Vamos lá de novo, só mais uma vez. E agora a gente usa o lâminas dançantes, que ele vai consumir esse bônus extra, né? A gente pode encher o especial aqui também, ó. Aí quando ele atordoar, pega a bolinha amarela, usa a lanterna, vamos escapar dele aqui. Sempre tomando cuidado com os golpes, né? Eu pensei em colocar predador, só que como tem os berremotes anciões, aquela explosão dos escudos, da blindagem, né? Atrapalha, às vezes pega em você, principalmente se você estiver em grupo. A gente vai obter o melhor desempenho jogando solo, tá? Vamos procurar mais um bicho aqui. Um gnaster, um bicho que, cara, sofre demais com essa build aqui. Vou só quebrar esse totem aqui, ó. Já pegamos o amarelinho por causa do caminho do Slayer. Lembrando sempre, galera, que eu estou com o caminho do Slayer, facção futuro, tá? E se no futuro você não souber do que eu estou falando, é porque tem um caminho do Slayer especial da temporada que a gente está jogando agora, que dá esse monte de bônus aí pra gente, tá? Então facilita bastante o nosso trabalho aqui, né? Fica girando, ativa a lanterna pra ter aquele bônus total, viu, ó. Agora a gente vai gastar aquele bônus de dano. Eu estou bem rápido. E aí eu uso o especial pra finalizar o bicho. A gente pode dar mais um Laminas Dançantes. Show, show de bola, tá? Estou fazendo meio devagar aqui, não muito focado, pra demonstrar pra vocês como que funciona. Vamos lá, Reza Kire. Um bicho chato pra se enfrentar. Inclusive estou com a arma Radiante, então isso só dificulta. Vamos lá, a gente tem que encher o especial, né? Importante encher o especial. Vamos lá. Gira. Quanto puder. Depois as Laminas Dançantes. Vamos esperar ele cair aqui. Ele está bem na árvore ali, né, cara? Ó, já caiu. Vamos usar de novo a Laminas Dançantes. Agora a gente usa o do Vórtice. Pega o amarelinho. Óbvio que a gente vai matar rápido o Reza Kire. O Vórtice. Pega a proteção. Vamos mais uma vez o Vórtice. Já foi. Isso com a arma Radiante, cara. E eu nem usei os bônus ali. Está bem rápido. Vamos procurar outro bicho aqui pra finalizar. Vamos lá. Mais um Gnash aí pra finalizar. Eu adoro pegar ele, cara. Ele é muito fácil. Então vamos pegar aqui um bônus de poder. Quer dar aquela animação, né? Ó, um amarelinho. Ó, se a gente pegar aquele escudo ali, ó. Sucesso, ó. Já vai girando aqui na cauda dele. Ó, já ficou nervoso. Laminas Dançantes. Vamos lá. Laminas Dançantes de novo. Vamos lá. O Vórtice com a Lanterna. Olha só isso, cara. Já foi. Tá. Lembrando que essa bolinha roxa é do caminho do Slayer, tá? Do Faxon Futuro. Eu já tenho ela completada. Então, por isso que dropa esse orb roxo, né? Que dá escudo pra gente. Mas você pode colocar na build Enxurrada mais 6. Que não vai ter problema. Vai virar um Cascata mais 6, né? E aí você vai obter esse mesmo efeito da célula Enxurrada. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa build de Foice Corrente. Eu achei sensacional. Farmei bastante pedras. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Quebra do Paradoxo. Estou com 291 pedras. E eu gastei bastante, né? Cronopedras para enfrentar o Cronovoro. O seu gostei é bem importante. Não esquece de usar a tag Epic do canal Redshot RJ. Tudo maiúsculo, tudo junto. Eu faço live na Twitch. Então me segue lá, Redshot RJ. Valeu, é nozes. Fui. Obrigado.